Nossa caravana costumava seguir a Nívia por toda a Freljord. Minha mãe disse que desde que eu nunca a esqueça, ela sempre retornará. Assim como a Nívia. Brown, eu sabia que você era real. Você quer ser o meu pai? A porta do cofre. Aposto que foi o Orn quem esculpiu. Que foi? Eu não tô dando spoiler. Espero que a Lissandra não esteja com raiva. Ah, senão a cara dela pode congelar. Eita, acho que a Lissandra tá brava comigo. Mas não vou deixar ela te machucar, Willump. Não é como você morre, Olaf. É como você vive. Até eu sei disso. Oh, Willump. Ele tem dois machados. Um pra cada. Ela não me parece muito com uma princesa, não. Orn. Minha mãe cantava sua canção enquanto as cinzas morriam no fogo. Ainda fico quentinho quando lembro. Às vezes, Lutá pode te ensinar umas coisas. Como a perdoar seu irmão. Volibert. Desculpa, quero dizer. Oh, Volibert. Não, não, desculpa. Senhor, oh, Volibert. Primeiro.